Música É isso aí, já estamos de volta e uma nota um pouco triste, né? Faleceu a esposa do dirigente do operário, né? Que disputa a primeira hora do amador aí, o Paulo, né? Fica os nossos pesares aqui, toda a equipe de esporte, da equipe da TVBE, né? A gente lamenta o ocorrido, mas fica os nossos pesares, que Deus conforte o coração da família, né? O Paulo é um dos dirigentes do operário e que disputa a primeira hora aqui, o futebol amador de Joinville. Agora, eu vou lá pro estúdio da Sibeli, que lá está tudo pronto, vai começar o melhor da tarde. Eu quero saber o que vai acontecer lá, que você também de casa quer saber, né? Vamos ver como é que está as coisas lá. Boa tarde, Sibeli. Boa tarde, Luiz. Ô, dia gostoso. Hoje é quarta-feira. Famoso dia de cheirar pescoço, mas é dia também de aprender a fazer um talharinho aqui no Melhor da Tarde. Gente, quando a gente fala de frutos do mar, o gostoso é que muitas das vezes você pode substituir alguns ingredientes. O importante é você sempre anotar a receita, viu? Nós também vamos falar, Luiz, sobre um projeto muito bacana que acontece em Joinville, que chama-se Aço Bezimor. O que é Aço Bezimor? É a associação das pessoas que passaram ou que passarão por uma cirurgia bariátrica. Então, nós temos a Obezimor, que na verdade a mantenedora é o governo do estado e é também, é claro, realizado esse trabalho lá dentro do hospital regional. Mas a gente tem a associação que dá todo o suporte para as pessoas. E o ano passado, eu tive o prazer de ser convidada para ser a princesa dessa festa. Olha que bacana. E hoje eles vêm aqui porque na sexta eu vou passar a minha coroa. Gostou? Só para as pessoas que querem saber mais informação sobre esse desfile, sobre a Obezimor também, eles podem entrar em contato porque a Vera vai estar aqui e vai passar todos os detalhes. O que você acha, Luiz, desse tema? Excelente, excelente. Até porque hoje, nos nossos dias, a obesidade é um tema importante a ser debatido. E até recursos, dicas, eu acho que é muito importante e eu acho que vai ser muito legal esse tema aí. Viu, gente? Olha, então nós vamos ter a Vera, que é a presidente da Aço Bezimor, e também o Gerson, que ele é um psicólogo. E ele vai estar falando principalmente sobre o que a gente muda na nossa vida, no nosso cotidiano, as nossas atitudes. Porque não adianta você fazer uma bariátrica e depois voltar com as atividades, com a sua mesma rotina de vida que você vivia antes da cirurgia. Muito bacana o programa de hoje. Tem música gospel ao vivo e tem um artesanato super lindo também com a Karen Mello, que é uma caixa de madeira linda demais. Você não pode perder. Daqui a pouquinho, terminando o esporte, tem o Zoom TVB. Na sequência tem o Jornal da TV Brasil. E aí chega a gente aqui com o melhor da tarde para você. Até já. Bem, Isabelia, até já. Nosso tempo acabou, mas amanhã nós voltamos. Voltamos com mais informações do esporte para você. Tudo o que acontece aí. Pessoal no Jornal da TV, hein? Pessoal no Jornal da TV, estamos ali de olho nos acontecimentos, o trabalho do Jornal da TV Esporte Clube. Obrigado pela audiência, pelo carinho, por você estar sintonizado com a gente. Encontro o Maracalho contigo no meio-dia amanhã. Um beijo no coração e até lá. Tchau. TVB Esporte, oferecimento restaurante, pizzaria e choperia La Pizza. Ligue 3029-2888. Tchau. 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 Tchau.